Olá, está no ar para todo o Espírito Santo, mais uma edição do seu programa de decoração, arquitetura, artes plásticas e tudo o que envolve o mundo do design. Toda semana nós levamos até você dicas, ideias e soluções inovadoras para decorar e deixar a sua casa ainda mais bonita e elegante. Então, veja só as atrações que preparamos especialmente para o programa de hoje. Fique por dentro das novidades do Estúdio Conceitual e saiba um pouco mais sobre a variedade de produtos que a empresa trabalha. Entre comigo em um apartamento que passou por uma reforma total, desde a parte elétrica, hidráulica e, claro, na decoração. Veja como uma boa obra transforma os ambientes. Saiba tudo sobre como montar uma academia moderna com a arte fitness. A Casa Cor 2013 conta com muitos ambientes diversificados, contemporâneos e funcionais. Junto à tecnologia, soluções inovadoras inspiraram os profissionais que desenvolveram espaços ousados e criativos, como o lavabo funcional feminino. Conheçam o ambiente da design Solange Siskini e Eliane Fernandes. E mais, a iluminação sempre evolui em formas, tonalidades e na capacidade de destacar tudo próximo a ela. Um exemplo disso é o Home, ambiente da arquiteta Letícia Finamori, que contou com o trabalho da Eurolight. O estúdio conceitual trabalha com mix de produtos, desde o início da obra até a hora da decoração. Eu estou aqui com a arquiteta Márcia Pauliello, que vai explicar um pouco mais sobre isso para você aí de casa. O cliente aqui, ele pode ser atendido desde o início com produtos como o piso de madeira, né, uma telha de cimento da Tégula, até os detalhes finais, como a marcenaria, tapetes, estofamento e produtos, assim, de altíssima qualidade, eletrodomésticos como a Viking. Então, e você como arquiteta tem sempre muitos clientes. E o que eles acham aqui dos produtos da Estúdio Conceitual? O interessante é que o relacionamento, como começa desde o início, o cliente sempre volta, ele se sente em casa. A Estúdio Conceitual, ela não só atende as necessidades da obra, né, acaba podendo comprar desde a variedade de produtos mais tops, mais caros e até outros mais adequados ao poço desse cliente. Todos satisfeitos, né, graças a Deus. Eu acho que essa parceria, né, entre loja e arquiteta é fundamental. Acho que se não acontece, o desenrolar da obra também vai apresentar problemas. E até hoje, assim, a gente teve sempre boas respostas da loja com relação a essas vendas para os clientes. E falando agora do Estúdio Conceitual em si, aqui da loja tem uma linha de produtos exclusivos, é realmente uma variedade. O que você, como arquiteta, que chega aqui com seus clientes, pensa sobre isso? São produtos que atendem ao nosso escritório. A gente gosta bastante, né, das marcas que eles trabalham, né, os pisos de madeira que eles têm, as opções, são várias opções de marcas, mas também de variedade de piso, né. Eles trabalham com piso desde um laminado flutuante até um estruturado ou até madeira maciça. E as outras coisas também, os sofados, a imobiliária, tudo de excelente qualidade. Os eletrodomésticos, assim, nem se fala, Viking, eu acho que é a top de eletrodomésticos no Brasil. Quando a gente está fazendo um projeto para o cliente, ele quer que a gente mostre, na realidade, coisas que ele nunca viu, né, e coisas que são realmente de alta qualidade, né, é isso que ele espera, né. Na realidade, você projeta um sonho, né, dessas pessoas e até colocá-los em prática é um caminho e nada melhor como ter produtos de qualidade que você pode encontrar aqui. Muitas vezes eu falo para o nosso cliente que a gente tem que mostrar o que há de melhor. Então, é ele que vai decidir. Mas a nossa obrigação é mostrar aquilo que há de melhor no mercado. Quando você chegou... César, como é trabalhar com tantos produtos, mas sem perder o foco aqui na loja? Isso é um detalhe muito complicado, porque as pessoas entram aqui e elas esperam ser surpreendidas com produtos de qualidade e com design diferenciado. Então, o que nós buscamos sempre é, ao agregar um produto no nosso mix, que esse produto tenha o mesmo estilo, a mesma preocupação que é agregar valor para o cliente. A gente chega aqui na loja, é uma loja muito ampla, com produtos de design requintados. Então, a gente pensa assim, que os produtos têm um valor, assim, não tão acessíveis. É, e no primeiro momento as pessoas realmente acham isso. Ter um produto de design, com qualidade e com valor agregado alto é fácil. O gostoso, o interessante é a pesquisa que a gente faz. Porque o cliente, quando entra aqui, ele visualiza o produto, ele idealiza, ele sonha e ele realiza. E já que nós estamos falando em valores, continua a promoção aqui no Estúdio Conceitual, não é isso, César? Exatamente. Vocês não podem perder, gente. Todos os dias nós postamos uma foto de um produto de promoção no nosso Facebook. Curtam a nossa página que vocês não vão se arrepender. Depois do intervalo, você vai conhecer o lavabo funcional feminino aqui da Casa Cor 2013. Então, não saia daí que eu volto já, já. Tchau. 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 Tchau.